Olá pessoal, eu sou a Luna e hoje estou fazendo um vídeo super legal, eu espero, porque meus pais me botaram aqui falando que eu ia fazer um react de um vidro que o Pedro fez. De um vidro? De um vídeo que o Pedro fez. O português tá difícil, é isso? Que o Pedro fez, eu vou fazer um react e eles me botaram aqui pra gravar. Então eu não tô sabendo muito do que vai acontecer, mas se você não vai aqui no canal, se inscreva e não perca nenhuma novidade. E me sigam nas minhas redes sociais. E gente, um aviso pra galerinha de São Paulo. Terá encontrinho na loja 1 mais 1 do Shopping Marketplace em São Paulo a partir das 4 horas. Comigo, com o Pedro do canal Pedro Maia, com a Lanes do canal Lanes Kids e com a Mila do canal Na Mala da Mila no dia 2 de setembro, ok? Então anota aí na sua agenda que eu vou estar te esperando lá, ok? Então agora o pai vai colocar pra gravar aí a tela, pra gente saber o que você tá vendo. E vai rolar o vídeo pra você ver. Tô lendo. Oi, eu sou o papai Maia e vai vir o canal do Pedro Maia pra fazer o vídeo... Nunca escolha namorada pro seu filho às 3 da manhã. É brincadeira, pessoal, assim... O Pedro tá dormindo, tô aproveitando que ele não tá vendo esse momento. E vou fazer aqui um vídeo de escolhendo pretendentes para o Pedro Maia. Eu não sei se esse é o melhor nome, mas aí a questão é vocês, eu, vocês, vamos escolher com quem o Pedro Maia é xipa. É assim? Fala, produção. Isso. Com quem o Pedro Maia é xipa. Com ninguém. Com quem o Pedro Maia é xipa. Com quem o Pedro Maia é xipa. A produção, no caso, é a mamãe Maia. A mamãe Maia tá achando que ele é muito novo. Ele realmente é muito novo. É mais uma brincadeira do que realmente um namoro. Sim. Mas, vem brincar com a gente, pessoal. Vamos lá. Eu vou botar umas pessoas aqui. A gente colocou no Instagram, pedindo que sugerissem alguns nomes. Eu conheço alguns, mas nem vai entrar todo mundo aqui. Só vai entrar o que o pessoal do Instagram sugeriu. Vou botar e vocês colocam xipa no xipo. Então, vamos lá. O primeiro nome é... Quem adivinha qual é o primeiro nome? Produção 7. Você sabe como é a primeira pessoa? ... os meus stories como vocês. E... Ahá! É ela! Maria da Coria. Vocês conhecem? Não conhece, pessoal? É o xipo. A produção xipa. A mamãe Maia xipa. Aí. Ela se gostou, né, mamãe Maia? Ela é muito fofa. A gente conhece ela. Conhece a mãe dela. Ela é linda. Ela mora perto do ouvido. Ela é muito inteligente. Organizada. Organizada. E aí, galera? Xipa ou xipa? Xipa ou não xipa? Eu... Não sei. Eu não sei. Então, acho que eles não combinam? Não sei. Não sei. Então, tá bom. Pode continuar. Bota aí nos comentários. Quem escolher é Mariana Colha, bota aí. Hashtag Mariana Colha. Então, xipa ou Mariana Colha é uma boa candidata. Gostei. Gostei. Gostei bastante, sim. Vamos lá. A mamãe Maia quer a próxima pretendente. Com 18 anos, eu deixo de namorar. Quando ele terminar a faculdade, né? Quando ele terminar a faculdade, mamãe. Não. Quem terminar a faculdade? Vamos lá. A próxima. Você sabe quem é, mamãe Maia? A próxima. Não sei. E a próxima é uma pessoa muito legal. Eu? É a Luna. Eu? Por que eu? Pergunta pro pai do Pedro. Por que eu? Por que eu? Será que ele fala aí no vídeo? Por que eu? Você ficou em choque, filha? Por que eu? Você não sabia que tinha você aí no vídeo? Ah, quando eu comecei eu já esperei, né? Já esperava pra ele falar. Por que eu? Sei lá. Acaba de ver o vídeo. De repente ele fala, né? Por que você... Por que você entrou como pretendente? Ele entrou como pretendente porque alguém falou. Olha, acho que seria legal. E se você concorda, né? Vamos ver. No canal Coisas da Luna. É. Galera, a Luna é muito fofa. E tem os gostos muito parecidos com o do Pedro Maia, né? Gosto de séries na Netflix, né? Gosto de brincadeiras. Meio nerds. Gosto. São muito... Se entendem muito bem quando estão. Assim. Vale shippar na amizade também, galera. Quem não quiser, né? Vamos participar da brincadeira. Eu shippo coisas da Luna. Quer dizer, eu shippo a... Eu shippo a Luna. Eu não shippo só por amizade mesmo. Você vai ter um infarto ali atrás? Chama o chamu. O chamu? O chamu. Samu, samu. Samu, samu. Você tá chorando. Eu queria muito ver a tua reação, cara. Quem tá mais vermelha? Luna ou a mamãe? A mamãe. Só na amizade, então, filho? Só na amizade. Esperando lá. Na lojão mais... Eu shippo a Mariana Collin também. Eu quero ver o Lucas. O Lucas. O Lucas é o pai da Luna, galera. Lucas, você é só uma brincadeira. Gimeda, chama a polícia. Shippo na amizade. Chama a polícia. Chama a polícia, Pia. O Lucas. O Lucas. O Lucas é o pai da Luna, galera. Lucas, você é só uma brincadeira, cara. Ai, que merda. Chama a polícia. Ai, que merda. Chama a polícia. Ai, bate na mesa. Ai, Jesus. Shippo na amizade. Agora, a minha próxima matéria do canal da Maria favorita, que é a história. Não sei como Nora, mas como filha minha, eu ia adorar. Eu acho que vocês conhecem. Quem não conhece o canal dela, vai lá pra você e sei que é muito legal. É, galera. Eu fiz isso. Vou botar o link aqui embaixo, na descrição. Tô invadindo. Hoje o canal é meu. Eu faço o que eu quiser. Né, mamãe Maia? Já vai deixar o meu like nesse vídeo. Isso, bastante like, galera. Vamos botar a meta de like, mamãe Maia? Vamos. Meta de like é todo... O Pedro reagiu. É, vamos fazer um vídeo com o Pedro reagindo. E aí, meta de like... Meta de like, 5 mil likes? 5 mil likes. Aproveita, gente. Aproveita essa meta também. 5 mil likes. Bota like aí embaixo, tá? Luna. Você achou, Luna? Obrigada. Gostei. Então, gente, obrigado por quem me sugeriu. Mas, na verdade, nós somos só amigos. A gente é muito pequenxixico ainda pra pensar nessas coisas. Então... Só amizade. Ok? Então, vamos continuar vendo o vídeo pra ver se eu chico o Pedro com alguém. Ok? Então, vamos. O que será a próxima, galera? Vamos ver aqui. A próxima... Eu não conhecia essa criança, mas eu vi... Alguns vídeos dela no YouTube. Ela é muito simpática, sabe? É Laila. É Laila? Laila? Pois é. O nome do canal é Lailocando no YouTube. Um monte de... Uma... Uma galera no YouTube sugeriu ela. E ela é muito bonita, né? E é muito... O Pedro também não conhece. O Pedro não conhece a Laila. Não conhece. Eu quero ver a reação dele. Eu conheço. Mas ela mora no Pará, não é isso? Eu acho que forma um belo par. Um belo par. Eu chico. Você chica pra produção? Vou pensar. A produção tá começando a virar só. Vou pensar. Não conheço, mas achei ela bonita. Depois eu vou ver o canal dela pra conhecer as coisas, mas agora eu não conheço, então... E agora, essa aqui também é muito fofa. Amigona também do Pedro. E Yasmin Galvão. A gente teve o prazer de conhecer a Yasmin. Amiga da Mariana Colle. Também gosta muito de papelaria. Também é muito organizada. Super simpática. Bonita. Também mora perto. E o Chico também. Chico pra produção? Chico. Chipa. Chipa não é chipar por quê? Todas as crianças maravilhosas, né? Mas tem que escolher um, né? Não pode ficar chipando assim todo mundo. A Yasmin, eu não conheço ela pessoalmente, mas... Ela parece ser bem legal e ela é bem bonita. Mas no final eu vou falar com quem é o Chico Pedro. Só no final, então assiste o vídeo todo. Já deixa o like aí, ok? Então vamos continuar. Não pode. O Pedro escolhe. Não pode. Não é assim. Não tem que ficar chipando todo mundo. Mas esse é o problema pro Pedro, né? Vamos botar 5 mil likes aí. Vai ver o que o Pedro vai fazer. Ó, Pedro, só pode escolher uma. Ah, mas eu sou toda das amigas, minha amiga. Pedro, é uma brincadeira. Amizade à parte. Escolhe uma. Ha, ha, Nicole Dume. Vocês conhecem a Nicole Dume? Ela é uma fofa. É a fofa. Ela é lá do Espírito Santo. E eu chipei também. Chipei todo mundo pelo que tem que dar o jeito dele. Galera, quem vocês escolhe? Olha só. Só pode uma pessoa ou pode mais de uma? Pessoal, pode comentar mais de uma. Não pode? Eu já tá ficando grosso. Vocês podem escolher mais de uma. Pode votar em mais de uma. Quem será a campeã? A Nicole também. Eu sigo ela no Instagram. E eu reparei num detalhe bem legal aqui. Aqui no cantinho, ela tem um monte de LOL. Esse é o canal pra você seguir. Entendeu? A próxima é o Luca. Nossa senhora. A gente teve uma vez só com ela, né? Fofa, bonita, né? Vou like. Simpática. Os pais dela são show de bola. O pessoal do Insta colocou só gente top. É. Essas meninas, galera. A gente pediu. Eu pedi. O Pedro esqueceu o celular aqui em casa. Num dia de aula dele. Aí eu peguei o celular dele. Fui lá no Instagram dele. Fui no Stories. E pedi pra galera sugerir pessoas pra gente reagir aqui. E aí só tô colocando o pessoal que a galera do Instagram escolheu. A Luca também assistiu vários vídeos dela. Ela é bem legal. Bem bonita também. Muito fofa. Eu acho que os dois combinam mais porque a Luca tem um canal de games. E o Pedro também gosta dessas coisas de jogos e tal. Então eu acho que eles combinam um pouco mais. Mas vamos ver quem vai aparecer até o Frodo. A próxima é Larissa Flor. Galera, eu não conhecia a Larissa Flor. Ela faz muita trollagem, hein, galera. Ela faz muita trollagem, produção. Só que aqui eu peguei até um vídeo que ela foi trollada. Pra mostrar pra vocês. É. Será que alguém vai reagir a esse vídeo, hein? Alguma dessas... Eu. Eu. Eu, Chico. Eu, Chico. Porque é uma pessoa carinhosa. Olha só. Camisa do Batman. Gosto da camisa dela. Camisa do Batman. Camisa legal. E se você gosta de trollagens, já sabe que é o canal perfeito pra você também, né? E ela faz bastante trollagens. Então ela é bem divertida. E talvez por isso vocês combinem também um pouquinho mais. Então vamos continuar. A próxima é a Sofia Valverde. Galera, eu não conhecia também. Eu não conheço ninguém, né, produção? Sofia é atriz. É, a produção tá dizendo que isso. Muito bonita. Sofia é atriz. Você falou que ela tá fazendo um poliana. É isso? As aventuras de poliana. Poliana. Vocês conhecem, né? Eu não conheço, não. É o Chico. Problema do Pedro. Ele dá o jeito dele, né? Problema do Pedro? Ela faz as aventuras de poliana. Quando eu vejo, eu vejo com as minhas filhas. Ela é bem bonita. Então eu não conheço muito ela. Eu não sei muito do que é que ela gosta. Então eu não sei se dá pra... Vamos continuar? E quem não conhece essa? Juliana Baltar. A Juliana Baltar é amigona. Bona da Maria Cláudia do JP. Muito simpática. A Rafa também tava lá com o bebê. Muito simpática. É aqui do Rio. E aí, galera? O que vocês acham? Então, eu conheço o canal dela. Eu assisto também. E eu não sei. Tô muito indecisa com essas opções. E é isso, galera. Terminamos. Porque, afinal de contas, o Pedro é um só. E a brincadeira, brincadeira ou não, é pra ser só uma pessoa pra ele escolher. Então já chega, né? Vamos comentar. Hashtag. Gente, vou comentar aqui. E pessoal, vão lá nos comentários pra ver o que o povo falou. E quero que vocês comentem também. Ok? Então vamos comentar. Então um beijo pro Pedro. Um beijo pro tio Alan. E um beijo pra tia Ana. E um beijo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Eu gostei bastante do vídeo. Muito obrigada pra quem me indicou pra ser chifado. Mas aqui é só amizade. Ok? Eu como amiga, acho que eu poderia chifar com a Mariana Almeida. Com a Freehold. Com a Ana Luísa Duarte. Com a... Lanes, por exemplo. Com a Mila... Com a Mila não dá porque a Mila já tá namorando. E eu acho que quem eu chifo mais com o Pedro... Eu não chifo com ninguém. Eu sou o hashtag chifo na amizade. Coloquem aí quem vocês também chifam o Pedro. Quem vocês chifam na amizade. E vamos lá no vídeo do Pedro e dar bastante like pro Pedro reagir. Então é isso. Deixe o like, se inscreva no meu canal. Comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. Mil beijinhos e tchau, tchau. Agora eu vou dar aqui o like. Tchau.